Vi, hoje o Oceano acabou perdendo pelo placar de 7 a 2 aqui na Copa Amigos do Futsal, uma partida contra a União RD. Conta pra gente o que você achou dessa partida, o que você acha que aconteceu com a equipe para acabar perdendo desse placar tão expressivo? Nosso time não estava com um batimento no gol, cortava, não batia, a gente errou bastante gol, mas fizemos dois. O que o professor conversou com vocês para tentar arrumar durante o jogo? Ele falou que organizar um pouco mais o time, dar um bate na ala para conseguir tirar a natação do outro time e fazer o jogo mais um ano com o desafio. E agora qual a expectativa para os próximos jogos? É raça e ganhar. É isso aí, parabéns pela partida de hoje e boa sorte no restante da competição. Obrigada. Obrigada.